Olá, tudo bem? Tudo bem, amiguinho? E quem posso ajudar? É que eu estou procurando um celular barato para comprar e eu fiquei sabendo que vocês têm o melhor preço aqui da rua Santa Efigênia mas importante, quero saber uma coisa importante se eu comprar aqui qualquer aparelho da Xiaomi, eu ganho brinde? Sim, sim, além do melhor preço, você vai levar também a película 3D e o fone com fio de brinde, tá? Eu estou vendo aqui que você trabalha com o iPhone também eu estou vendo aqui o iPhone na casa se eu comprar um iPhone, eu ganho brinde também? Sim, com certeza, aqui dentro ele já vem o cabo mas aí você vai levar a sua película 3D também de brinde, viu? Olha, muito bom, realmente a melhor loja aqui da Santa Efigênia, hein? Fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mais um vídeo top aqui no meu canal e é claro, vídeo de celular toda semana tem vídeo especial nessa loja gente, eu estou na loja Missell, boa Santa Efigênia Número 180, loja 8 toda semana tem preço especial para vocês aqui do meu canal, tá? E legal, toda compra que você fizer aqui da linha Xiaomi ou real você vai ganhar de brinde aqui, ó película 3D e fone de ouvido de brinde em qualquer compra, tá? Então se eu comprar um iPhone tem brinde tem brinde também, inclusive tem fone também aqui, ó para vocês lacrado tem aqui, ó, sua ápia de vitrine conhecida como vitrine ganha-brinde também, que é o cabo original, certo? E a película do vídeo 3D Importante, gente, ó os preços que a gente vai passar para vocês nesse vídeo são preços de varejo, tá? O preço já é muito bom se você quiser comprar um atacado para você revender, ganhar uma brinda extra no mínimo 5 peças 5 peças e o preço já muda totalmente, tá bom? Beleza, então não sai desse vídeo fica até o final porque tem novidade, né, Elen? Tem novidade tem dois produtos que eu baixei o preço pra vocês Baixei o preço de dois produtos aí sem contar a promoção de toda a linha aqui do Cerouro, tá bom? Então bora ver esse vídeo que esse vídeo tá muito legal, né? Vamos lá! Elen, vamos fazer o seguinte vamos começar arrebentando logo de cara já com as duas super ofertas da semana, beleza? Exatamente Vamos lá, qual que é a primeira? Vamos lá Redmi 9A 32GB com 2GB de RAM com bateria de 5.000 mAh um processador octa-core vou fazer hoje por apenas 640 reais 640 reais baixou, olha o dólar tá subindo e aqui na missa eu tava baixando os preços, tá bom? Vamos lá a próxima oferta Redmi 9C 64 com 3GB de RAM bateria também de 5.000 mAh um processador octa-core já tem desbloqueio digital esse aqui eu vou fazer por apenas 840 reais nossa senhora 840 reais, hein? isso aí vamos lá isso porque é preço de banejo, tá? já comprou no atacado 5 peças já compra aí 5 peças o preço já muda totalmente, fechou? certo, vamos lá vamos lá Redmi 10A 32GB com 2GB de RAM esse já tem desbloqueio digital que o 9A não tem, tá? esse já tem desbloqueio digital eu vou fazer por apenas 750 reais 750 reais olha que bacana, hein? Beto, eu tenho também o Redmi 10A 128GB com 4GB de RAM esse eu vou baixar o preço também vou baixar agora parece que tá tensão, galera eu ia fazer por 1.100 eu vou fazer por apenas 1.050 1.050, cara 1.050, acabei de baixar 50 reais tá bom demais, cara acabei de baixar lembrando comprando o seu Xiaomi você vai levar a película 3D e o fone com fio de brinde, tá bom? bem legal realme C21Y 64GB com 4GB de RAM processador octa-core bateria de 5.000 esse aqui pra um dia a dia pra dar de presente esse aqui, perfeito, tá? eu vou fazer por apenas 850 reais 850 reais caramba, todos os aparelhos até agora todos abaixo de mil reais, né? abaixo de mil pra pessoa comprar e dar de presente não tem desculpa, né? não tem desculpa, viu? vamos lá Redmi Note 11 128GB com 4GB de RAM com câmera de 50MB tela AMOLED de 90Hz e carregador turbo de 33GB sabe quanto? 1.250 reais 1.250 reais Elin, me diz uma coisa o cliente vindo aqui na loja ele consegue parcelar no cartão? consegue parcelar tem uma taxinha, pouca coisa mas a gente ajuda no parcelado, beleza? beleza, é isso aí vamos lá Redmi Note 11 128GB com 6GB de RAM, tá? esse é 6GB de RAM eu vou fazer sabe quanto? 1.350 reais 1.350 reais só 1.350 reais temos aqui Redmi Note 11S tem ele na versão 64 e tem ele na versão 128 64 com 6GB de RAM câmera de 108MB carregador turbo 33 por apenas 1.299 1.299 1.299 baixei também isso aqui, viu? Redmi Note 11S na versão 128 com 6GB de RAM também com a câmera de 108MB sabe quanto? 1.450 só 1.450 1.599 carregador turbo também carregador turbo também pela AMOLED 90Hz bacana vamos lá Mi 11 Lite tem ele na versão 128 com 8GB de RAM com câmera de 64 MB carregador turbo também 33 por apenas 1.850 tem ele na cor rosa e preto, tá? 1.850? 1.850 gente, olha detalhe importante aqui já é 5G 5G, isso aí 1.850 é isso aí Mi 11 Lite 256 com 8GB de RAM também esse aqui eu tenho ele todas as cores, tá? esse aqui eu vou fazer por apenas 2.150 reais 2.150 reais estamos localizados na rua Santa Efigênia número 180 loja 8, tá? você levando o seu Xiaomi você vai levar película 3D e o fone com fio de brinde tem que falar que veio pelo canal do Beto, viu? é isso aí, gente vamos lá Note 11 Pro Plus 5G esse daqui já tem um carregador de 120 aquele que descarrega em 17 minutos já, 100% rapidinho tela AMOLED de 120 Hz sabe quanto? de 128 com 6GB de RAM por apenas 2.250 2.250 top Note 11 Pro Plus 5G também carregador de 120 na versão 2.56 com 8 eu vou fazer por apenas 2.450 esse aqui tá saindo bastante, velho por isso que eu não vou 2.450 saindo muito isso m4 Pro 5G, tá galera? esse aqui é o 5G 128 com 6GB de RAM esse aqui tem a câmera de 50MB esse aqui eu vou fazer sabe quanto? 1499 só 1499 5G, tá? tenho ele também na versão 4G M4 Pro 128 com 6 esse já tem a câmera já de 64 é diferente da câmera do 5G, tá? que esse aqui é 50 e esse aqui já é 64 com tela AMOLED esse aqui sabe quanto? 1450 128 com 6GB de RAM ótimo vamos lá x4 GT tem ele na versão 128 com 8GB de RAM também com tela AMOLED de 120Hz esse aqui carregador 67 turbo, tá? esse aqui eu vou fazer sabe quanto? 2.150 reais 2.150 reais gente aparelho espetacular muito bom, viu? vamos lá x4 Pro 128 com 6GB de RAM ele tem a câmera de 108 MB tela AMOLED carregador 67, tá? sabe quanto? 1.850 reais o dono normalmente é só que a gente dá bastante é verdade aqui é assim, gente vamos lá x4 Pro na versão 256 com 8GB de RAM com a câmera também de 108 carregador 67 turbo, tá? esse aqui sabe quanto? 2.150 só 2.150 certo Poco F4 esse aqui é o mesmo processador do F3 que é o 870 Snapdragon esse é a câmera de 64 MB tela AMOLED sabe quanto, Beto? vou fazer apenas 2.550 tava 2.650 semana passada hoje já tá 2.550 baixou 100 reais baixou 100 reais bom demais esse aqui é o top já vamos dar um destaque pra ele porque o pessoal do gaming gosta muito, né? esse tem aquele botão o seu gatinho, né? pra jogar esse aqui é perfeito esse aqui tem 2.560 com 12GB de RAM esse aqui tem até o AMOLED de 120 câmera de 64 MB e o carregador dele é aquele lá 120 watts esse aqui carrega em 17 minutos o seu lá extremamente potente, né? esse é top demais sabe quanto? 3.750 esse eu baixei também acaba de baixar tava 3.850 por 3.750 já o amor vai brigar comigo mas é o que vale é o cliente você que tá procurando um celular legal pra jogar um game aí pesado o Fifa esse é ótimo esse é top demais certo? e agora nós vamos pros iPhones, né Ellen? vamos lá modelo vitrine, tá? a gente tem aqui o iPhone 8 Plus 64 GB zero sem detalhe nenhum bateria 100% tela zero sem uso esse aparelho aqui sabe quanto? 1.850 reais 1.850 levando o seu iPhone você vai levar um cabo de brinde e a película 3D também, tá? pode me cobrar que eu vou te dar, viu? vamos lá XR também na versão 64 GB sabe quanto, né? que eu vou fazer hoje? 1.999 só XR? 1.000? quanto? menos de 2.000 1.999 muito legal bom demais, hein? vamos lá iPhone 11 vitrine também cd detalhe nenhum bateria 100% tudo zero não é aparelho usado é aparelho só que ficou exposto em vitrine, tá? pra vocês entenderem melhor esse aqui sabe quanto que eu vou fazer? 2.950 64 GB só isso, viu? menos de 3.000, viu galera? agora vamos mostrar alguns lacradinhos aí pra eles lacrado, tá? esse aqui é lacrado com garantia Apple, tá? a partir do dia que você ativar o seu iCloud, tá bom? vai começar a correr a garantia esse aqui sabe quanto? iPhone 11 128 GB por apenas 3.850 reais 3.850 lembrando lacrado também tem a película 3D de brinde, tá galera? aqui dentro ele tem um cabo a gente manda a película 3D de brinde que legal eu pensei que era só o cabo de brinde vai película também com certeza isso aí vamos lá iPhone 12 128 GB lacrado também garantia a Apple a partir do dia que você ativa o seu iCloud tá? esse aqui vou fazer sabe quanto? 4.600 tava 4.800 vou fazer hoje 4.600 bom demais vai brincar comigo mas não tem problema viu? baixou tudo mesmo aqui muito legal esse daqui é o 13 iPhone 13 128 GB também lacrado garantia Apple sabe quanto? vou fazer hoje 5.200 5.200 tem todas as cores também, tá galera? bacana iPhone 13 Pro Max esse aí é o mais cobiçado que tem esse é o top do top 13 Pro Max tem na versão 128 e tem na versão 2.56 o de 128 vou fazer por apenas 6.999 e na versão 2.56 Beto vou baixar 50 reais hoje vou fazer por 7.450 o de 2.56 o de 2.56 o de 2.56 é 7.450 iPhone 13 Pro Max exatamente eu tenho um gente é um orgulho danhado estamos localizados na rua Santa Epigênia número 180 loja 8 você fala que vem pelo canal do Beto que você vai levar os brindes da loja beleza? se for no parcelado tem uma pequena taxinha mas a gente ajuda no parcelado eu te garanto que sem ser celular você não sai daqui é isso aí gente vamos fazer pedido a partir de agora vem conhecer a loja de segunda a sábado segunda a sábado segunda a sexta das 8h às 5h30 e no sábado das 8h às 3h da tarde é isso aí gente vem conhecer aqui a fachada da loja Míssel número 180 loja 8 rua Santa Epigênia certo? valeu velho até a próxima tchau 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 Obrigado.